Olá meninas, o vídeo de hoje é para ensinar vocês a fazerem adesivo de parede em casa e para isso vocês vão precisar de papel contacto, caneta, tesoura e alguns modelos do desenho que você vai querer então eu usei alguns modelinhos de flores e para começar a fazer o adesivo é só você riscar essas flores ou desenho que você quiser na parte de trás do papel contacto eu achei mais fácil o desenho com aquelas canetinhas com o bico mais largo porque eu acho que facilita muito mais na hora de você fazer então esse é o resultado, todas as flores desenhadas e agora é a parte mais chata, recortar todas essas flores bom, eu também fiz o desenho de um pássaro e agora para começar a colagem você vai só colocando do jeito que você quer, vai colando os galhos eu não fiz nenhum desenho assim específico eu só fui recortando na hora e fui inventando, montando a árvore aí você pode escolher do jeito que você quiser no começo ela vai ficando meio sem forma, sem jeito, fica estranho mas depois você vai acertando a minha dica é assim, você começa a colar mas não cola já com toda a força para deixar bem fixo caso você quiser tirar algum pedaço que não ficou legal você tira e cola em outro lugar eu também colei alguns galhinhos e também algumas folhinhas caindo conforme você vai montando, você vai vendo o que vai precisando também fiz a base das flores e o resultado final do adesivo é esse então ficou assim depois que você cola tudo bem certinho que você achou legal, que é o desenho o jeito certo que você vai criar a árvore é só ir passando mais forte a mão ou com uma espátula para fixar bem espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo e se inscrever no meu canal um beijo e até a próxima